Eu comecei como pintora, mas aos poucos eu comecei a realizar trabalhos em outras mídias. Isso aconteceu porque eu comecei a ter ideias em várias linguagens. E aí isso não foi nada projetado, foi algo que foi acontecendo e que eu fui tendo a necessidade de ir encontrando esses vários meios para conseguir realizar os meus trabalhos. Mas me interessa muito também essa diversidade de possibilidades e algo que não possa ser muito definido em uma categoria. Mas no caso das esculturas, que algumas das esculturas derretem durante a exposição, no caso dessas esculturas, eu chamei de esculturas performances, porque justamente a minha ideia inicial era criar uma ação nas esculturas. Então, aos poucos, eu fui caminhando para esse lado de criar essa ação até desenvolver trabalhos mesmo com performances e depois com atores, com teatro. Então, é algo que permeia tudo. Sempre desde adolescente, começando pré-adolescente, eu sempre escrevi muito. Eu queria ser escritora, escrevia muita poesia. Então, o texto sempre teve muito presente na minha vida, escrever e tudo. E, de alguma forma, de diversas formas, o texto entra no meu trabalho e se cria várias camadas de literatura nele. E uma das maneiras que eu encontrei de ter texto no meu trabalho é fazendo vídeos e isso, muitas vezes, acabei trabalhando com atores. E aí acabei entrando também nesse universo um pouco do teatro. Mas também muito me interessou o teatro não só nesse sentido da atuação, mas um pouco o sentido amplo do teatro, que é um pouco pensar esse controle do gesto, da voz, daquilo que é dito, daquilo como se caminha naquele espaço. Então, esse controle que existe de toda a reação humana. Então, vários trabalhos eu tenho pensado o teatro nesse sentido. Uma vez, na Sala São Paulo, eu vi um concerto só de piano, que foi quando eu tive a ideia de realizar o trabalho da Bienal, que eu vi aquele pianista no palco, eu já imaginei um tonel de cera caindo dentro do piano e já comecei a pensar o mecanismo de jogar a cera dentro desse piano, vendo mesmo o espetáculo. Acho que o que tem muito no meu trabalho é que tem muitas... eu nem chamaria de referências, mas tem muitas apropriações. Então, que nem no caso do trabalho do piano surdo, que são as músicas do Chopin, ou tem a instalação que eu fiz do fim de partida, que é a encenação do texto do Beckett. Então, tem muitas apropriações que eu nem chamaria de referência. Então, tem essas apropriações que, para mim, são como coisas no mundo. Então, como eu uso uma cadeira, ou como eu uso... São potências tão fortes e já tão estabelecidas na história da arte, na história da cultura, na história mundial, que eles se tornaram coisas a serem apropriadas, referências já conhecidas, muito já que existem. Então, para mim, pegar o Chopin, não é que eu estou falando sobre o Chopin, uma referência ao Chopin. Eu estou tocando o Chopin, eu estou atuando o Beckett. Como eu pego ali os objetos do mundo. O que eu acho que acontece é que, realmente, hoje em dia, as fronteiras são muito tênues entre uma linguagem e outra. inclusive nas fronteiras do conhecimento em geral. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a especificidade nunca foi tão importante. Acho que, principalmente, nas artes visuais, na arte contemporânea, acho que é o lugar que, talvez, mais abarque as manifestações. acho que tudo que não cabe em nenhum lugar é o que cabe nas artes visuais. Então, é um pouco esse lugar que aguenta tudo. Ao mesmo tempo, eu acho que isso também pode levar, talvez, para coisas não tão interessantes. Então, essa amplitude, ao mesmo tempo, acho que ela é muito enriquecedora e, ao mesmo tempo, muito problemática. E eu acho que nunca foi tão importante entender as categorias e as especificidades. mais assim. E aí E aí